Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Diablo 2 Resurrected aqui no PlayStation 5, estamos na reta final aqui do Ato 2, e vamos ver se dessa vez a gente consegue explorar direito as coisas, eu cheguei a ver e eu fui bem burro de não acionar o último teleporte ali no cânion do Smag, e aí por isso a gente vai ter que rodar tudo de novo aqui, um pouquinho mais paciência né, fazer o que, vou torcer para o caminho não sei lá, tão diferente do que a gente fez da outra vez, porque essa área aqui é bem complicadinha e vai acabar, desculpa para subir de nível também, bem ou mal né, Acaba que pelo menos nesse sentido, revisitar cenário não é lá a pior coisa do mundo Agora a saída pode estar em qualquer lado aqui né Vamos considerar que isso aqui é um grindzinho né Pensar mais nisso como um grind do que como fruto da minha burrice, vocês vão ver logo logo quando eu chegar no... Na parada que ativa o portal... Como é que eu fui burro de não ter ativado lá o negócio, mas enfim... Mas enfim... Gosta de pegar essa galera e quem sabe hoje... Hoje... A gente já acaba o ato 2 também, seria maravilhoso... Que eu acho que o deserto... Entendeu já no geral... Aqui tá meio... Embaçada a quantidade de gente... Ah... ... てira... ali... Tchau, tchau. Atacando o foguinho aí, todo mundo. Deve estar frio aí no espaço. Um monte de espaço que está cheio de estrela em volta, né? Vamos chamar o passarinho para ajudar a gente. Ah, chegamos num berço sem saída, né? Bastante ouro e tal, mas não serviu de grande coisa. Eu me pergunto se a rota certa vai ser sempre naquela... Meio escalada que a gente fez da outra vez, né? Talvez seja. A gente vai passeando, bom que vai... Pegando ritmo aqui de novo? Tava um tempinho sem jogar, então... Tem um tempinho para... Reacostumar com os controles e tudo mais. E aí, como é que eu tô sem vida aqui? Uma arrumada nisso... Ali no inventário, beleza? Deu muito certo não, né? Não botou ali? Ah, agora sim. Ah, viu? Aqui em cima, dessa vez, não teve nada. Eu vou procurar cada um dos outros três cantos ali... E ver se algum deles vai ter um design sendo mais escalada. Porque como da outra vez foi... Eu tô pensando que... Pode ser que ele repita esse padrão, então vamos ver. Ah, aqui ó. Esse aqui é uma escalada, no caso, então... Até porque tinha um meio-chefe no final dessa rota... Acho bem possível que... Ele sempre apareça na... Na parte de cima de um negócio desse. Vamos, vamos... Ah, eu queria... Confundir o botão. Eu queria chamar o passarinho aqui. Vamos lá, torcer pra ter coisa aqui, né? Ah, tá um pouco cheio ali. O exército inteiro tá no corredor. Quase que a vida esse capô. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não consigo levar mais nada. Eu não vou encher a vida que a gente acabou de... Gastar a poção. Se precisar de novo, a gente volta ali. Agora, só falta não ter nada. Nada desse lado. Eu não me lembro de descer da outra vez, também não, hein. Eu não me lembro de descer da outra vez, também não, hein. Eu gostaria de mais poção também, então... Se porventura der errado aqui, depois eu volto pra... Pra comprar. Ah, ele juntou e tal. Beleza. O que é que vai ver? E eu achando que a gente ia resolver rápido. Ah, não deu em nada aqui mesmo. Que doideira, hein. Ah, tá. Deixa o... preso ali também que... Não faria diferença nenhuma. Deve ter outro... Outro espaço pra subir também. Bom... Como eu já fiz duas rotas erradas... Já foi 50% dos caminhos possíveis ali. Deixa eu ver se o outro ali... Também seria... Uma escadaria? Ou... Será que os desenhos no chão... Tem alguma relação com... Ah, o símbolo verdadeiro é um triângulo. Ah, o triângulo tá pra baixo. Talvez não fosse loteria no... No final das contas. Acho que não. Acho que é isso mesmo. Portal de teleporte. Ah, eu não tava esperando por isso também, mas... Caraca, isso é novidade mesmo. Caraca, isso é novidade mesmo. Não, não. Boa, boa, boa. Um nivelzinho a mais, já... Já ajuda também. Já... Já está... Não, 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 não. Tá difícil descer ali... É, o botão de atacar é o botão de bater também, então eu sou um pouco problemático. Se você quer abrir portal junto aqui vai dar tudo errado, acho que eu vou cair agora, ali foi mal jogado, mas tudo bem, aí volta pra cá, a gente pode comprar poção, se tiver um pouquinho de grana sobrando aqui, deixa eu ver. A poção certa cura qualquer coisa. Ah, obviamente a gente está com zero de ouro ali, mas tem mana e é fácil voltar, só foi completamente péssimo o gameplay ali, mas não tem problema, a gente volta rapidinho pra lá. Ah, e eu poderia ter gasto os pontos também, né, opa. Já que a gente subiu de nível e tal, põe força, certeza, vitalidade é bom também, pronto. Não é muito longe daqui não, tá? Já é... aqui em baixo, se não me engano. Só que eu estava batendo muita cabeça ali também, né? E pode melhorar de novo a bola rolante ali. Pronto, tudo de volta, tudo numa boa. Ah, mas ficar lutando em várias escadas não é... Não é o ideal, né? Estou sobrecarregando. Preciso de mana. Só bem que ele voltou pra ser atropelado ali. E tipo, essa é a parada da aleatoriedade também, né? Porque da primeira vez que a gente veio nessa área, foi super fácil de passar e agora eu estou penando pra caramba, então... Tipo, se é que isso aqui é a rota certa mesmo, porque... não vai saber. Ah, mas ele vai dar errado de novo. Espera aí. Não! Tá, voltou ali, então não tem problema. Tá muito rodando em círculo, né? De repente eu botar o... No portal da cidade pra voltar, comprar a poção... E daí já... Deixa eu ver... Eu preciso meio... Urgentemente das poções de cura aqui. Pode encher um inventário de cura aí que é... Não. Aí... É... ... Tchau, tchau. 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 Não consigo levar mais nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo levar mais nada. Vamos ver. Ah, pra cá, ó. Ih, pior é que ele conectou de volta aqui, né? Ou não? Não, isso aqui é inédito. Apesar de tudo. Apesar de tudo, ele nunca teve aqui não, né? É, mas acabou conectou. É, mas acabou conectando num lugar onde já teve, né? Ah, ele consegue voltar por ali. Ah, ele consegue voltar por ali? Ah, isso aqui. Ah, levou de volta pra entrada, então não... Ah, isso aqui foi o que a gente fez agora. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. É muito difícil memorizar quando a gente empurra pra tão longe o tempo todo. Apesar de aqui, parece que ele tem alguma lógica interna, né? Ou não? Ah, aqui não tinha ido, tá. Quem sabe... Quem sabe não é perto da saída já aqui. É. Ah, vai ter que matar o maluco de novo, aí é... Vai. É barra. Calma aí, enche a vida. Deixa eu arrumar ali as poções. Oh, chatice. A gente vai conseguir dar um tiro em cheio nele ali. Porque, poxa, se eu perder ali vai ser muito difícil voltar. É, um tiro... Um tiro resolve ali também. Aí, beleza. Aqui a gente já viu. Ah, e aqui. Por que a gente teve que repetir isso aqui por quase meia hora? Porque eu não pisei aqui. Esse foi meu nível de burrice da outra vez. Eu rodei, rodei, rodei e não pisei nesse portal. E agora a gente pode facilmente circular de volta para a cidade. Não precisava de forma alguma ter refeito tudo aquilo ali como eu fiz, mas fazer o que? Se eu sou uma mula, né? Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa às vezes. Então vamos vender aqui esses pergaminhos que não importam tanto. Acho que esses itens aqui também. 3 a 8 só. Não importa muito ali. Tá bom. Vamos ver mais poção aqui. E agora sim, a gente finalmente vai poder seguir de onde tinha parado aqui no cânion dos mag. Deixa eu ver aqui. O símbolo é o triângulo. Aí eu lembro, pelo menos disso, que os negócios estão nos cantos aqui. Tem que achar a entrada certa. Escapando dos devoradores e tudo mais. E achar uma porta com um triângulo em cima. Que não era o caso dessa. Tem que rodar. Uma por uma aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não é no quadrado também. Uma meia lua ali também não. Ué, não tem símbolo, né? Ah, tá bem, é um círculo Nem sempre o... Nem sempre o símbolo é em cima, né? Mas eu acho que não tem tumba pra baixo, então Vai ter que olhar lá do outro lado Ah, não vai ter nada aqui não Usa eles ali pra ganhar XP e tá bom já Nossa, aqui é do quê? Ah, é do triângulo, tá aqui, ó Triângulo ali do lado, então Aí vamos ver se a gente consegue explorar direito Se a gente consegue Descer mais ou menos de rápido Pra encontrar o chefe aqui Completar o ato, né? Do jeito que eu tô navegando mal hoje Sei lá Ah Ah Mas eu tinha botado a poção, entendeu? O cara tá revivendo todo mundo aí Isso Dificuldade ali do nada Só botar mais vida ali Opa Ah, tem outro Outro bonitão ali querendo reviver todo mundo Mais um ali Meu Deus Ou eu tô jogando muito pior Ou eu tô com a impressão que a dificuldade do jogo subiu no geral Tô ganhando nível E tá mais difícil mesmo assim, né? Doideira Continua E tá mais difícil Eu tô passando Fábio Vamos ver I tô com oi Depois vai E tá mais difícil Tee É, eu só não quero ser sanduichado E eu acabei correndo demais Quase aconteceu, tá? Muita gente, né? Oh, ligeirinho aí, correndo pra caramba ali Esses caras velhos são muito ardilosos ali Tá, enche a vida, enche a mana Tá, enche a vida Ah, tá o bicho ali Até no susto abrir o portal Ah, mas dá pra usar ele, hein? Comprar umas poçãozinha ali Se arrumar com calma, vamos ver Já que abriu Já aproveita, né? Já estamos aqui mesmo Vamos ver Boas-vindas à minha loja Arruma aí Ah, me ver poção Quero poção Máximo de poção possível Obrigado Obrigado Olha isso Não tem como Tá muito mais difícil de jogar Será que o meu portãozinho não estaria aberto ali? Não, né? Seria pedir demais Cara, que ridículo Foi muito Muito difícil Nada Tá bom Vamos lá, então Voltar Tudo de novo Vamos lá pro cânion A gente sabe que a parada Tá pra cima ali É esse, né? Triângulo Tá Eu não me lembro, na real A gente chegou A gente foi tudo ali em cima Ah, tá ali Apareceu no minimapa agora A localização do cadáver Então Tem uma semistarra voadora Não tinha visto ainda também Olha que roupinha legal É muito bicho Muito, muito Ai, meu Deus Não perde de novo, não Por que essas aparições Tão dando tanto dano? Do nada, né? Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Bom, talvez dê pra respirar Um pouco agora ali, mas Já pegou? Ah, a gente pegou as coisas ali Tá Ah, faltou a grana ali Pegamos Pegou ali, tá arrumado Tá, né? Então, beleza Ah, só uma poçãozinha Não consigo levar mais nada Não é ela que vai fazer diferença Não Tem que pegar o O grandão ali Ah, viu? A aparições normais São tipo daquela ali Não Não é um inimigo Tão difícil De lidar, né? Ah 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 Agora que a gente tá meio mal A gente precisa pegar esse aqui Isso Acertar ali também Deu, deu, né? Ah, e agora Botar ali as poções no lugar Uma boa Deixa o inventário aí certinho Pronto Ah Tomar veneno ainda É sacanagem Não consigo levar mais nada Mas vamos ter pra se recuperar ali Tem outro Desfiador ali Não consigo levar mais nada Ah, tem outro aqui, né? Tem Não consigo levar mais nada Será que ele não tem mais de um andar aqui E aí É um andar super difícil, sabe? Seria incomum, mas vai saber Abrir tudo ao mesmo tempo Tô na esperança de Se materializar ali Uma saída Mas Não está parecendo Que isso vai acontecer Nossa, não pegou, cara Não, mano, cara Uma saída Nossa, não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Paro de reviver eles ai por favor, obrigado Que estranha que a magia não tava saindo ali Ah agora foi Ah não, drenou a vida toda num segundo ali, que porra Caramba maluco, ta muito difícil o jogo Não tava assim da ultima vez que jogou, vai fazer o que Vamos lá, pelo menos eu falei, o conforto que tem é É chegar no cânion num segundo só, mas um negócio que já era pra eu ter feito antes né, então Até a conquista desse vídeo é uma vergonha Não tem nada pra pra se gabar aqui Ah foi bem perto da entrada aqui, que a gente caiu Ah não, não tá, isso era outro né Era o nosso antigo cadáver que tava ali Não consigo levar mais nada E ai o outro foi mais lá pro outro lado né O outro lado né Ah 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 Não consigo levar mais nada Não consigo levar mais nada Se eu consigo levar mais nada Recuperou as paradas, recuperou, então ta Não sei mesmo o que foi tão letal assim da outra vez, mas Mas foi né, então Vale a pena quebrar esse aqui, será? Ai meu Deus Ah Difícil, não é? Esse vídeo é basicamente um compilado falando do quão difícil tá as coisas o tempo todo Porque Na verdade é que tá né, então fazer o que? Inclusive já precisando de poção de novo ali Ok 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 Comprar poção Comprar poção Direitinho E é isso Não tem Não tem Caraca Será que a gente não ganhou tanta XP assim Se for ver, a quantidade de bicho que a gente Lutou hoje não Não deu uma conta muito boa né A gente sabe que é tudo pra baixo e pra Pra esquerda ali Contra um ou outro desavisado ali no caminho, mas Desceu de menos também Aí a gente veio pra cá Desceu Aí a gente veio pra cá É, aí tem um cadáver ali Não, como era assim mesmo Que 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 tem aqui que a gente não pegou Deixa eu dropar Alguns trecos aqui Não consigo levar mais nada Nossa, sério? Então Estou sobrecarregado Caraca maluco Estou sobrecarregado Eu não sei como Pode ter Pronto, pegou Aí pega as paradas de volta aqui Estou sobrecarregado Tá Mas isso era um dos Cadáveres antigos, então Estou sobrecarregado Não era nem o principal O principal tá Virando a esquina ali Aqui Aqui Pronto Pronto Não consigo levar mais nada Mas aí a nossa Defesa 48 Ah não, aquela ali não Pode ir Não consigo levar mais nada Mas assim É Se bem que esse aqui é bom também Na Aqueles setenta e Cheio de De efeito ali Agora foi Pronto O que desse pra pegar ali Já tava bom Vamos Voltar a explorar agora E Deu 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 Chegou até a posição ainda Nossa, tem muito pouco Vamos Faz o Responsável Aqui Porque vai que Vai que as paradas Estão ali do lado, né Aí a gente Não na cidade Olá Eu cliquei errado ali Isso que foi o que aconteceu Ah Vamos aí Pode vender O Negócio de identificação Que eu não Ah Cinco a quinze Pode ir Tacar isso pra lá que não ia fazer falta Não Acho agora ta bom, né Eu sei Meu Deus, que isso, muita... Nossa, acabei de sair dali, que absurdo Ficar preso num cantinho e morre muito rápido Nossa, a defesa não tá tão ruim assim, eu acho Ou não deveria tá, né Os fatos tão... Tão meio contra a gente ali, mas... Fazer o que? O negócio é... Torcer pro chefe tá ali do lado, embora não... Não ache que esteja, deve ter outro andar e tal O problema é que não vai nem ter outro... Outro ponto pra teleportar pra lá, porque... Todas as coisas que a gente podia ter se conectado já... Já habilitou ali pra transportar, então... Sei lá, amigo, tá muito difícil, sabe? A maior tumba que a gente pegou até agora é de longe no jogo Passo a passo a gente vai indo... Tá, o cadáver vai tá aqui... Como de fato tá... Ah, tá perto de alguma coisa ali, pelo menos... Será que ali é... Onde precisa botar os negócios e aí, tipo... Quem sabe acaba? Ou difícil? Pode botar o... É o cubo ou é o cajado que tem que botar? Ou é os dois? Ah, querido... Aí chega na... Eita... Ok... É... Tá, isso foi... Bem rápido e... Brutal, mas era... Era ali... Aquilo ali é o chefe... Aquilo ali ele... Abre o... O caminho... Espero que fique aberto... Pra sempre também... Não sei nem se vai dar pra recuperar nossas... Nossas coisas ali... Porque foi... Meio rápido... O quanto a gente foi trucidados ali, né? Fiquei um pouco... Preocupado... Isso que eu enchi de poção ali no primeiro segundo que deu uma... Foi meio um hit ali... Fatal, então... Meu medo ali seria até trancar a passagem... E ficar sem o... Sem o cajado... Sei lá como é que ele... Como é que ele deixa ali em caso de perda, né? Vamos só basicamente ver ali como é que ele salvou... Tipo... Essa parede ficou quebrada mesmo e tal, mas... Muito difícil aquele chefe... Tentei ali correr pra longe... Tentei manter alguma distância, mas não... Não... Não deu, não... Eu não sei nem se daria pra abrir um portal ali... E ficar com o portal ativado... Do chefe... Pra... Pra cidade... E aí tentar circular... Meio rápido de um pro outro... Mas tô achando que não também, então... Não dá pra interagir com... Com o orifício de novo... E o nosso cadáver vai tá aqui, ó... Ah, vai morrer... Morreu... Não dá... Tá ali acumulando... Nosso cadáver do lado... De novo... E... E de novo... Eu vou deixar até... Pra gente passar desse chefe... Em... Outro vídeo ali... Porque não... Simplesmente... A gente vai chegar lá... Vai apanhar... E... É meio que isso... Então... Acho que vai ter que se fortalecer... Um pouquinho mais... Acho que... Não vai dar pra chegar lá... E colher nossas coisas de volta... Será? A gente já foi tantas vezes... Os bichos ainda tão... Ah, não... É que a gente não tinha ido mesmo... Não é... Não é nem questão deles estarem voltando... Quanto é uma questão de... Eu ter ido pro lado errado ali... Porque eu estou desnorteado com... Com o desafio ali... E... Eu vou arregar por enquanto... Esse vídeo aqui a gente... Penou um pouquinho mesmo... Não tem... Não tem problema... Às vezes acontece... Acho que foi mais a perda de tempo ali... No... No comecinho... Na outra área... Que me quebrou... Mas aí... No... No vídeo seguinte... Sem falta... A gente passa ali... Daquele chefe... A gente... Se prepara melhor... Persiste ali... Tenta rodar melhor... Essa área toda aqui também... Acho que nem vai dar... Pra tentar pegar as coisas de volta ali... E a gente vê também... Se parando aqui... Depois de recarregando... Se ele vai voltar sem loot nenhum... Se o... Se o cadáver fica lá... Como é que vai ser... Eu queria tentar pisar lá... E pegar as paradas de volta... Mas não... Não acho que vai dar... A gente já tá chegando também... A uma hora de vídeo... Que é o limite de... De gravação aqui... Do Playstation... Vamos pisar lá... Tentar pegar as paradas... E... E sair... Aí seja... Seja o que for que acontecer... Tá bom... Vamos tentar correr pra lá... É... Pegou... Mas... Não vai dar... É pisar ali... E perder... Então beleza... Eu vou deixar esse vídeo por aqui... Obrigadão pela companhia de vocês... Obrigado por todos os joinhas... Comentários... E compartilhamentos... Que a gente se vê na sequência... Valeu galera... Aquele abraço... E... Até a próxima...